Boa tarde a todos e a todas. Os online e os presenciais, eu estou assim um bocadinho dividida. Eu é com muito gosto que dou início a esta conferência, a 21ª conferência do nosso Centro de Investigação, Crime, Justiça e Segurança e apresento aqui comigo a professora Inês Guedes, que é professora auxiliar aqui na Escola de Criminologia, é licenciada e doutora em Criminologia e é membro fundador do Centro de Investigação, Crime, Justiça e Segurança, o CJTS, e também membro colaborador do Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais da Universidade de Lusíada. Faz parte do Working Group de Cibercrime da Sociedade Europeia de Criminologia e da direção da Associação Internacional de Criminologia de Língua Portuguesa, que foi uma associação criada aqui, inaugurada aqui na Escola de Criminologia, mas que tem membros na sua associação de vários criminosos ou pessoas da área da criminologia, diferentes países, Brasil, Cato Verde, vários países que falam língua portuguesa. E os estudantes e quem quiser também se pode associar a esta associação. A professora Inês tem indicado a sua vida científica, que apesar de não ser muito longa em termos de anos, é já longa em termos de trabalho, a área da segurança. Começou por fazer estudos sobre a segurança mais tradicional, os termos mais tradicionais, a segurança e o sentimento e a segurança em espaço público, mas à medida que foi evoluindo os seus trabalhos, começou a trabalhar também ou a transferir, em parte, muito do conhecimento adquirido nessa área para a cibersegurança. Faz estudos, quer também estudos através de questionários e outras metodologias quantitativas, mas também e em particular algo que de alguma forma nos distingue, laboratoriais, nomeadamente usando as técnicas de eye tracking. Portanto, eu tenho muitas publicações que se vocês depois estiverem interessados podemos partilhar e por isso é uma honra para mim, e estou a ser muito sincera, ter a professora Inês ao meu lado e poder aprender com o trabalho que ela tem desenvolvido e poder assistir também e colaborar com ela nesta linha que ela tem perseguido e sendo investigadora principal no âmbito do nosso centro. Depois do isto, eu vou dar a palavra à professora Inês, pois no fim da conferência podemos ter uma outra questão. Se alguém online quiser colocar, será através do, por escrito, podia, por favor, para que seja assim, para ser mais fácil nós nos orientarmos e depois entre nós também podemos discutir um bocadinho os desenvolvimentos, os desafios desta área que é impromissora, é uma área com muito fim. Está bem? Em primeiro lugar, muito obrigado a todos e a todas pela presença, tanto presencialmente, peço desculpa a redundância, mas também e essencialmente por todos que nos estão aqui a ver por Zoom. Cumprimento-vos a todos e queria agradecer as suas palavras, professora Carla, em primeiro lugar e também agradecer o convite da diretora do CJTS, a doutora Rita Faria. É um gosto enorme, como devem imaginar, estar aqui e falar sobre um tópico que me é querido há poucos anos, portanto, o estudo do cibercrime é recente na escola, tal como é para a criminologia em geral. E, portanto, para além disso, para além disso é um tópico recente, é sobretudo um tópico que é um mundo. É um mundo no sentido da sua vastidão de problemas e de formas de prevenção que se devem seguir para tentar minimizar este fenómeno, que, como irão ver, é bastante diverso. Portanto, eu tive que selecionar alguns aspectos para esta conferência, mas sempre com certeza que há tanto e mais para se falar acerca da cibercriminalidade. E, portanto, eu começaria, começaria então por enfatizar algo que já é muito recorrente de se dizer, que é o impacto que as tecnologias, e, especialmente, a internet tem tido nas nossas vidas. É, parece-nos óbvio que somos ciberdependentes, somos dependentes das tecnologias, somos dependentes da internet, usamos-la para todas as atividades da nossa vida, seja trabalho, lazer, universidade, entre muitos outros. E a verdade é que estamos, muitas vezes podemos estar até conscientes dos riscos, mas determinados tipos de comportamentos que se enquadram num cibercrime, para nós são muitas vezes banalizados. E para a criminologia, até estes comportamentos que são muito banalizados, interessam de ser estudados. Como eu estava a dizer, somos dependentes da internet, e passamos muito tempo na internet. Estes são os dados mais recentes que eu encontrei, que demonstram que nós passamos, em média, 6 horas e 37 minutos online. E claro que, se vocês repararem, nas zonas urbanas a utilização da internet é maior, mas mesmo em zonas rurais, já quase metade da população utiliza a internet. Dizem-nos os autores que a internet não é um papel em branco, ou não é uma tábua em branco. Yara é um autor que enfatiza muito esta questão. A internet é muito o que nós fazemos dela, são as práticas sociais, as atividades que nós realizamos na internet. E portanto, não é tanto, o que interessa à criminologia não é tanto o facto de nós passarmos 6 horas na internet, o tempo que nós passamos na internet, mas sim o que fazemos dela, que atividades de risco é que nós temos na internet. Mas este é um dado do qual nós não podemos fugir. Esta ideia de que realmente a internet está constante nas nossas vidas. E quando nós pensamos nos impactos que daí surgem, e nas oportunidades criminais que daí surgem, temos que olhar para este fenómeno, que é o cibercrime, que vamos chamar de cibercrime, com múltiplas lentes. Eu diria que estas lentes que aqui coloquei são muito reduzidas. Há muito mais formas de olhar para o fenómeno do cibercrime. Mas essencialmente, para o que nos interessa agora, há pelo menos 3 fundamentais, que é as ciências dos computadores, nós, enquanto criminólogos, não é a criminologia e outras ciências sociais, elas muito ligadas, seja a sociologia, a psicologia, por exemplo, e também o direito. Só que esta visão que está neste slide é uma visão, para mim, muito ultrapassada, ou seja, esta visão de estas diferentes áreas voltadas de costas para combater este fenómeno. E para entender, sobretudo para entender este fenómeno. Portanto, a visão, para mim, mais adequada é sempre esta interligação, não é? Que às vezes é difícil de operacionalizar, mas entre estas diferentes áreas, o direito, a criminologia e as ciências dos computadores. Claro que há aqui uma questão com a qual nos podemos debater, e eu me debato muito, que é esta vontade incessante que nós temos e curiosidade em aprender sobre o fenómeno do cibercrime, muitas vezes pode ser minada de alguma forma por nós querermos saber demasiado de cada área. Não há problema em sabermos demasiado de cada área, o problema é que podemos correr o risco, como diz esta expressão muito conhecida, de nos dispersarmos e depois não conseguirmos inteiramente perceber como é que se conhece o fenómeno do cibercrime e quais são as práticas mais adequadas para o predomir. E, portanto, eu acho, no meu caso, no fundo é importante sentir sempre esta humildade de saber que a visão que eu vou adotar hoje e que tenho vindo a adotar, que temos vindo a adotar, é uma visão da criminologia, uma lente criminológica sobre este fenómeno, que deve ser, obviamente, teórica, mas também muito empírica para se perceber, efetivamente, as tendências sobre o cibercrime. Só que, mais uma vez, reitero que este olhar criminológico não vive sem estas outras áreas. Na prática é que muitas vezes é difícil nós conseguirmos esta ligação. Então, eu começaria, precisamente para conhecermos este fenómeno, por dar alguns insights, alguns conhecimentos sobre o que é que é isto do cibercrime, que, na realidade, muitas vezes se conhece através de casos práticos. E, portanto, eu gostaria de vos demonstrar, de vos dar a conhecer alguns casos que eu acho, muitos deles vocês já devem ter ouvido falar. Começo por um cabo do âmbito das burlas informáticas e podemos, numa linguagem mais criminológica, na fraude ao consumidor online, que é um caso de uma senhora que tinha uma loja de roupa e que tinha uma cliente que lhe queria comprar um conjunto de artigos de roupa e que perguntou quanto é que era e o valor eram 68 euros. Então, a senhora enviou-lhe um comprovativo de pagamento de 168 euros e disse, eu peço desculpa, fiz-lhe este pagamento, mas enganei-me porque enviou-lhe 100 euros a mais. Então, a senhora, a proprietária da loja, enviou-lhe imediatamente para a MBOE os 100 euros a mais. Passados uns minutos, esta cliente voltou a enviar-lhe este comprovativo com um novo comprovativo a dizer, peço desculpa, mas eu fiz duas vezes sem querer o pagamento. Então, a senhora, a proprietária da loja, voltou a enviar-lhe mais 168 euros por MBOE. Ou seja, o que é que depois ela veio a perceber? Que não recebeu nunca nenhum pagamento e que foi enganada por esta cliente e acabou por lhe enviar todo este valor, este valor, sendo que até agora e no caso que eu por acaso acompanhei, ela nunca viu, nunca voltou a ver o dinheiro, mas também ainda não fez queixar as autoridades. Isto é só um exemplo de burla para vos dar a conhecer. Outra muito conhecida e acho que esta dispensa de apresentações é a burla do olá mãe, olá pai, entre outros. Creio que vocês já ouviram falar, certo? Portanto, uma pessoa recebe uma mensagem por WhatsApp a dizer que o telemóvel avariou com outro número, ok? E, portanto, precisa de um favor, precisa de dinheiro e pede aos pais o dinheiro e os pais pedem muitas vezes os dados para fazer o pagamento, e alguns caíram nesta armadilha, entre aspas, e acabaram por enviar por vezes transferências de 900 euros, houve quem enviasse transferências ainda mais avultadas. Claro que há pessoas que, já conhecendo estas burlas anteriormente, acabam por enviar comprovativos, que são, neste caso, imagens da polícia, para demonstrar a este potencial ofensor, que sabem que estão a ser numa tentativa de burla. Está bem? Mas este caso foi altamente mediatizado, portanto, eu creio que muitos de vocês já ouviram falar nele. Outro muito conhecido que eu costumo falar é o Carview. Eu acho este interessante porque foi dos primeiros casos de que eu me recordo já há muitos anos de burlas na internet, em que o que se passou foi que uma empresa foi criada em que oferecia às pessoas um ordenado mais ou menos creio que era de 400 euros para as pessoas terem vinil colado nos carros, nos seus próprios automóveis, com publicidade de empresas. Imagino, falado numa marca qualquer, esta empresa tinha contratos com diferentes marcas, vamos imaginar a Nike, e nós tínhamos que andar com o nosso carro com vinil da Nike e para isso recebíamos 400 euros por mês. O que é que as pessoas tinham que fazer para se inscreverem e para receberem 400 euros por mês? Tinham que pagar 50 euros, fazer uma transferência de 50 euros e ficarem inscritas numa base de dados e depois iriam ser contactadas. A verdade é que nunca ninguém foi contactado porque isto era uma burla. Não sei se já tinham ouvido falar, mas foi também uma burla muito recorrente na altura e reparem que é eliciante, não é? Porque as pessoas receberiam quase um ordenado para andar e com o seu carro a fazer publicidade. Depois temos também os muitos já conhecidos ataques de phishing, não é? Este é um exemplo, portanto, a EDP, desculpem, isto foi a leis. Ah, ok. A EDP, ou seja, uma entidade aparentemente legítima, alguém usa esta entidade para enviar um e-mail a dizer que a pessoa tem acesso a um reembolso, portanto, a pessoa tem que carregar aqui neste link para receber o reembolso, mas para isso tem que dar os seus dados pessoais, ok? E, portanto, o atacante, o ofensor, está, enquanto a pessoa carrega os dados, está a receber os seus dados pessoais para depois serem usados para crimes. mas nem tudo, nem todo o cibercrime vive de objetivos mais financeiros e nós temos aqui um caso também mediatizado sobre a pornografia infantil online. Obviamente que já existia pornografia infantil antes de surgir a internet, mas a verdade é que ela ganhou uma nova vida, novos contornos. Muito recentemente tem-se falado do grooming, do aliciamento menores para diversos fins e temos aqui um exemplo de uma pessoa que relata, por exemplo, que no Snapchat a filha já estava a enviar vídeos a um ofensor, não é? A um homem que lhe estava a pedir vídeos e esta filha que tinha 10 anos já estava a enviar estes vídeos e portanto é um relato de uma mãe a explicar o que se passou aqui em Portugal. E portanto isto são para vos demonstrar o quê? A panopla de crimes que como referi não vivem só de motivações financeiras mas também de prazer pessoal, admonismo, seja o que for. E portanto o que é que estes acontecimentos têm em comum? Se nós fizermos um exercício e pensarmos obviamente cá aqui há nuances não é? Mas o que é que nós podemos ver em comum? Em primeiro lugar todos ocorrem num ambiente eletrónico ou há esta transposição do ambiente mais terrestre para um ambiente que é o ciberespaço não é? O que nós designamos como ciberespaço. Outro aspecto fundamental é o facto do ofensor muito facilmente ser anónimo. nós sabemos que a criminologia ou na criminologia o ofensor tende a esconder-se é muito difícil chegar muitas vezes ao ofensor quando falamos em crimes terrestres mas isto está altamente exacerbado no âmbito do cibercrime e muitas vezes porque são crimes organizados não é? E portanto mais difícil ainda chegar a estes indivíduos. Verificamos também que as motivações são quase sempre idênticas portanto motivações económicas mas também neste caso na pornografia infantil para além das motivações económicas porque se nós não é só a pós é também a partilha a venda nós também temos o prazer pessoal e quase todos também pelo menos dos casos que vos fui apresentando utilizam a engenharia social já devem ter ouvido falar muitas vezes da engenharia social tenho aqui uma definição mas no fundo a engenharia social é uma técnica que usa manipulação sobretudo psicológica para tentar enganar as vítimas e chegar aonde o potencial ofensor pretende que ela chegue portanto isto é o que se chama de engenharia social e se repararem praticamente todos utilizam esta técnica mas o que eu queria salientar para além destes dados mais factuais é sobretudo dois aspectos primeiro o impacto fortíssimo que isto tem para as vítimas e impactos que muitas vezes podem ser até deixados de lado ou descurados porque não são crimes terrestres porque não há não há aqui uma violência mas na verdade os impactos são muito fortes para as vítimas porque atrás de uma perda financeira vem o sentimento de culpa de fui eu que dei os dados certo se fui eu que dei os dados a culpa foi minha portanto isto também traz bastantes danos para as vítimas e para não falar também dos danos no âmbito do aliciamento do grooming não é e da pornografia infantil online etc e o segundo aspecto que eu queria salientar é a necessidade e a importância que a criminologia pode ter no conhecimento tem que ser empírico acerca dos fatores que aumentam a vulnerabilidade das vítimas ou seja uma maior probabilidade delas serem vítimas deste tipo de crimes mas também os fatores associados à prática de crimes e claro que sobre este segundo ponto é muito difícil nós lá chegarmos porque como eu disse há pouco o cibercrime é essencialmente caracterizado pelo anonimato destes indivíduos e portanto não quero dizer que seja impossível chegar a eles mas a verdade é que há pouca literatura sobre os fatores associados à prática de crimes eu diria que são duas faces a vitimação são duas faces fundamentais deste fenómeno e mais uma vez reitero que a criminologia tem um papel importante no conhecimento destes destes fatores tudo isto tudo isto está ligado e de forma muito breve não temos tempo para estar aqui a falar de cada um destes aspectos mas tudo isto está ligado estas características então da cibercriminalidade vão trazer múltiplos desafios e quando falamos dos desafios não é só para a criminologia que investiga cientificamente este fenómeno são desafios sobretudo para a investigação criminal e mesmo para a construção das leis neste âmbito eu destaco e há uma frase e há uma frase se não se importarem eu vou citar que é uma frase que gosto muito relativamente a estas características da transnacionalidade e da temporalidade que é uma frase de Silva Rodrigues que diz-nos a cibercriminalidade é uma terra de ninguém é uma terra de todos num tempo de todos e num tempo de ninguém ok? portanto é no fundo o que caracteriza a cibercriminalidade e reparem que a maioria dos atos que são praticados ou que são preparados para serem praticados só tem uma materialização um resultado muito posterior a quando foram feitas ao contrário dos crimes terrestres e isto traz múltiplos desafios gostaria também de salientar a questão da atualização e tecnicidade porque o cibercrime ou os diferentes tipos de crime que se incluem no cibercrime estão em constante evolução e eu no fim vou-vos deixar uma nota de algumas evoluções que têm havido e que podem até potenciar muito o aumento essencialmente das burlas e depois discutiremos isto no fim se vocês nos importarem gostaria de ouvir a vossa opinião acerca destes assuntos então se nós quisermos encontrar isto vem muito da veia das ciências sociais e da criminologia também de nós queremos estamos a trabalhar empiricamente sobre um fenómeno mas temos que saber o que é que quer dizer este fenómeno então esta é uma definição amplamente aceita portanto de todos estes fenómenos que nós estivemos a ver até agora há aqui estas ideias fundamentais de que não é uma atividade única é um conjunto múltiplo de atividades e que têm isto em comum têm um ambiente eletrónico vulgarmente designado por ciberespaço em que eles ocorrem esta é a definição uma definição amplamente aceita que depois vai albregar duas grandes destino estas duas grandes distinções está bem provavelmente para vocês já conhecidas e que eu muito rapidamente gostaria de referir quando nós falamos em cibercrime eu estou a usar esta expressão que provavelmente pode não ser a mais correta mas nós temos ofensas que são focadas no computador e que estão que são representadas aqui pela lei do cibercrime a lei 109 2009 que vai ao encontro da definição apresentada por Pedro Dias Venâncio nomeadamente a criminalidade informática em sentido estrito e portanto o que acontece nesta definição o que distingue aliás estes dois conceitos é o papel que a tecnologia tem para a sua prática nomeadamente as ofensas focadas no computador são crimes que têm como alvo a própria estrutura o tecido da internet está bem? e que portanto sem a qual esta ofensa não poderia ser realizada e vocês têm aqui por exemplo a distribuição de malware ou simplesmente malware o hacking vulgarmente conhecido como hacking e aqui estou a falar de black at e não de white at e e as ofensas assistidas pelo computador as ofensas assistidas pelo computador que é também um desafio grande para a criminologia já existiam na era pré-internet só que ganham todo um novo uma nova vida passam a ser também cometidas pela internet e há pouco falamos de vários exemplos e tenho aqui mais por exemplo fala-se muito do ciberbullying muito do ciberstalking claro que há aqui uma questão é que nem todos estão autonomizados na lei está bem então feitas estas considerações passemos agora para algumas tendências está bem algumas tendências e percepções eu devia ter feito inicialmente a estrutura da apresentação não fiz peço desculpa mas no fundo esta apresentação tem três grandes tópicos esta parte mais inicial de definições esta segunda com algumas tendências e percepções e depois iremos finalizar com alguns resultados dos estudos que temos vindo a fazer na escola de criminologia e que podem contribuir de alguma forma para o conhecimento do cibercrime portanto o que é que nós poderemos dizer sobre as tendências e percepções do cibercrime podemos começar por esta questão muito simples desde desde há muito tempo que temos vindo a perguntar podemos medir o crime e nós referíamos não é praticamente sempre ao crime terrestre então havia muitos debates sobre o uso das estatísticas o problema das cifras negras e depois foram surgindo novos inquéritos como por exemplo os de vitimação e delinquência autorregulada que são os mais conhecidos a verdade é que nós podemos nos perguntar se é possível medir a cibercriminalidade a questão parece-me que não muda muito de figura em termos de natureza o problema é que em termos de extensão há uma dificuldade enorme relativamente ao fenómeno da cibercriminalidade por diversos motivos mas a ideia principal que vos queria dar é que se é difícil nós medirmos o crime terrestre se nós temos a plena consciência de que nunca iremos atingir a criminalidade real apenas uma criminalidade aparente não é? então no cibercrime tudo isto é exacerbado todas estas dificuldades são aumentadas uma das um um dos relatórios que tem destacado muito esta questão é o relatório do gabinete do cibercrimo se vocês forem ler estes relatórios ao longo dos anos todos eles destacam sempre esta dificuldade e qual é o grande argumento? se vocês virem esta frase muitos dos fenómenos que eu estou aqui a designar como cibercrimes não são considerados de forma autónoma ou separada de outros crimes que já existiam antes da internet vou-vos dar o exemplo o crime da perseguição ou do stalking nós quisermos saber quantos destes foram ciberstalking não temos acesso através das estatísticas está bem? é impossível porque não está autonomizado se devia estar ou não é outra questão o que é que esta a lei nos diz diz que o stalking ocorre por qualquer meio incluindo os meios eletrónicos e portanto o ciberstalking está contemplado na lei mas se nós quisermos saber as estatísticas e se formos ao RASI por exemplo que tem os da lei do cibercrime nós não conseguimos perceber qual é a percentagem ou a prevalência e as características das pessoas que foram vítimas do ciberstalking e portanto este problema é apontado muito pelo gabinete do cibercrime que nos diz também que do ponto de vista estatístico não é possível avaliar a dimensão real do cibercrime mas também já não é do crime como vocês como vocês sabem o que nós temos noção a partir por exemplo das denúncias que as pessoas fazem e eu não sei se sabiam que podem fazer uma denúncia através de e-mail é que efetivamente as denúncias têm um vinho a aumentar de forma dramática e que inicialmente se achavam que isto era devido à pandemia a verdade é que surpreendentemente a subida tem sido constante mesmo após a pandemia portanto esta ideia inicial de que há uma relação que não existe nunca mas há uma relação causa e efeito entre pandemia e cibercrime pode ser posta em causa a partir do momento em que na verdade os níveis de cibercriminalidade continuam todos a subir sendo que artículo de curiosidade não é uma ofensa não é propriamente correto chamar uma ofensa mas o phishing foi o mais reportado pelos indivíduos o phishing seguido das burlas online como as que vos dei há pouco o exemplo por exemplo as burlas no mercado imobiliário também foram altamente denunciadas agora isto pode ou não ser remetido para inquérito como vocês poderão ver lá no relatório outras fontes de dados existentes que eu pus aqui para vocês é por exemplo e se quiserem saber mais sobre os dados de cibercrime em Portugal são estas portanto temos a APAD que tem a linha segura o Centro Nacional de Cibersegurança que tem entidades específicas que estão alocadas para esta recolha tratamento de dados muito focadas mais focadas nas organizações depois temos relatórios que são produzidos por consultoras e relatórios internacionais como os da Europol que foram muito importantes na altura também da pandemia focaram-se muito na evolução do cibercrime só que há aqui um grande um grande problema que já é um problema no crime terrestre em que como se sabe a maioria dos crimes reportados à polícia são crimes ou muito graves ou aqueles que dependem da possibilidade de ser ressarcido pelo segundo há aqui um problema enorme que é estas estatísticas estas estatísticas mesmo que eu vejo autonomização etc iriam sofrer sempre de um problema que é a baixa suportabilidade por parte das pessoas por diversos motivos está bem por diversos motivos há aqui alguns que eu gostaria de apontar em primeiro lugar nem sempre os indivíduos têm a percepção de que foram vítimas de um crime está bem e isto está muito ligado à ideia de muitas vezes mesmo nós que investigamos este fenómeno não estarmos cientes certamente de que determinados comportamentos são crimes alguns achamos que são e agimos até com algum receio mas depois acabamos por banalizar e outros achamos que não são e são crime ou reparem é tão comum fazermos que deixa de ser visto como desviante há muito desta questão no ciberclínico o que é desviante de acordo com um grupo social deixa de o ser neste caso porque é altamente cometido e penalizado outro aspecto que gostaria de salientar aspecto que gostaria de salientar nem sempre sabemos onde eu pedi desculpa se podiam desligar os microfones porque se ouve o barulho aqui peço desculpa eu não posso pôr silenciar os microfones não sei se lembra-se se me der vamos manter assim outro aspecto que gostaria de salientar é será que todos sabemos quais são os mecanismos para reportar o cibercrime à partida sabemos a polícia mas por exemplo será que sabemos que existe um e-mail como acabei de demonstrar para onde podemos reportar denunciar os cibercrimes muita gente não tem acesso a isto ou a estes conhecimentos depois um aspecto fundamental é nós acharmos sabemos que é crime mas não é suficientemente grave para ser reportado e eu vou-vos dar um exemplo muito simples vocês até foram receberam aquele e-mail do reembolso da EDP o valor de reembolso não esperem isso aí é dar os dados deixem-me pensar vocês compraram uma t-shirt de 5 euros numa loja online pagaram o produto nunca fechou a casa e vocês pensam também não é por 5 euros que vou à polícia começar todo o processo etc e portanto acham que como não é muito grave não tem que reportar isto é uma das principais razões para as pessoas no âmbito do cibercrime não não reportarem estes crimes à polícia e um último aspecto muito importante é a vergonha ou a culpa que muitas vítimas sentem depois de terem sido burladas está bem como já vos disse há pouco o facto de nós acharmos que a culpa foi nossa porque nós é que demos os dados por exemplo quando o phishing é feito por telefone e nós até damos os nossos dados por telefone não nos apercebemos que estamos a ser vítimas de um crime e portanto acabamos por dar os nossos dados e depois sentimos nós é que demos os dados portanto este sentimento de culpa muitas vezes faz com que os indivíduos não queiram reportar ou demorem muito a ter vontade de reportar está bem portanto tudo isto tudo isto faz com que um cibercrime para além de ter o aspecto do anonimato para além de ser atemporal transnacional faz com que seja um fenómeno difícil de medir com este com este acreixo grave de que muita gente não acaba por não reportar estes crimes e portanto efetivamente o conhecimento que nós temos do fenómeno acaba por ser muito diminuído ou enviesado no sentido em que só temos conhecimento sobre aquela pequena franja passamos então para o último tópico que é os contributos que nós temos dado e aqui nós eu falo na escola de tecnologia da faculdade de direito e concretamente o CJTS o centro de investigação portanto que estudos é que nós temos vindo a fazer e queria aqui fazer um parênteses e dizer que estes estudos sobretudo como vocês irão ver são desenvolvidos por estudantes de mestrado de doutoramento em conjunto com os docentes e acabam muitos deles por ser publicados como também irei demonstrar portanto quando nós falamos em escola é nesse sentido e eu destacarei como vocês verão os nomes dos estudantes que vão fazendo estes estudos connosco portanto eu começo por por me referir a um estudo que foi feito por uma estudante ex-estudante de mestrado que agora está a tirar o doutoramento com um bolso de doutoramento que é a Catarina Fonseca com uma dissertação de mestrado que foi garantada por mim e pelo doutor Samuel Moreira e o que nós pretendíamos perceber era o que é que faz quais são os fatores que estão associados a um maior uma maior vitimação de fraude do consumidor online fraude ao consumidor online e depois um subestudo que é o que é que faz com que as pessoas reportem mais ou menos este crime à polícia e a outras entidades tá este estudo entretanto como vocês estão a ver foi publicado numa revista criminológica científica o que é que nós então fizemos portanto foi feito um questionário aplicado a uma amostra de 1710 indivíduos na sua maioria mulheres como verão todos os estudos a sua maioria são quase sempre mulheres a responder aos questionários e nós queremos tentar perceber os fatores individuais e contextuais associados à vitimação e reportabilidade e quando eu falo aqui em fatores contextuais refiro-me a uma teoria que temos vindo a testar mas que temos vindo a debater muito claramente nós temos que redefinir a forma como a operacionalizamos que é a teoria das atividades de rotina está bem então o que é que nós encontramos em relação à vitimação destas 1700 e tal pessoas 365 foram vítimas ou alvo de uma tentativa de vitimação de fraude ao consumidor online a maioria em termos de porcentagem com duas duas formas um fez uma compra online e o produto não era igual ao anúncio ou comprou algum produto ou serviço pagou e nunca foi em treino isto são as formas mais comuns do que nós designamos como fraude ao consumidor online outros por exemplo recebem um produto contra a fonte 142 destas pessoas tiveram uma perda monetária e quem é que são estas vítimas a primeira questão será que há fatores individuais características individuais que estejam associadas a uma maior vitimação nós vimos que não quando nós colocamos todas as variadas em interação e percebemos que fatores é que explicam a vitimação nós vimos que as variáveis individuais ser homem mulher heredade estatuto socioeconómico não tiveram importância na explicação desta vitimação portanto não parece existir aqui um alvo em termos de características individuais o que acontece é que o que nós fazemos na internet teve uma influência importante na explicação desta vitimação por exemplo quem foi vítima deste tipo de fraude faz mais compras online interage mais com desconhecidos online visita mais websites duvidosos e quem foi menos vítima são aquelas pessoas que evitam colocar informações pessoais online está bem e isto já nos diz alguma coisa sobre aquela ideia com a qual eu comecei que a internet não é um papel em branco a internet é o que nós fazemos dela e portanto há alguns comportamentos que nós temos a forma como nos expomos os comportamentos de risco que adotamos têm importância na explicação da vitimação no que diz respeito à reportabilidade foi surpreendente perceber que 225 pessoas não reportaram à polícia está bem apenas 37 10% reportou à polícia este tipo de acontecimento está bem mas uma grande parte reportou a outra entidade que não a polícia e quais foram as razões nós quisemos perceber então porque é que a maioria das pessoas não reporta à polícia e perguntamos às pessoas a primeira razão foi esta não acredito que a polícia ou outras entidades consigam fazer alguma coisa para ajudar neste tipo de situações portanto esta eu diria falta de confiança não é? no trabalho da polícia há muitas variáveis que nós podemos estudar no âmbito da polícia mas foi a primeira razão e a segunda logo perdeu pouco dinheiro e nós vimos no fim quando fazemos as reações logísticas para perceber os fatores que na verdade o fator principal que fica é ter havido ou não uma perda monetária está bem? mas quando as pessoas reportam as razões é não acreditar que a polícia vai resolver alguma coisa segundo estudo que vos queria apresentar é sobre o furto de identidade online portanto o que é que nós fizemos aqui dois tipos de estudo está bem? e até creio que vos posso dar algumas ideias até para futuro no mestrado mas o que é que nós aqui fizemos primeiro lugar nós tentamos perceber o que é que explicado e aqui vou-me só focar na vitimação o medo e a vitimação por furto de identidade online é um estudo que também foi interessante publicado com a professora Carla também e depois numa segunda fase com os estudantes esse estudante de mestrado já terminou a Joana Martins perceber como é que evoluiu o medo e a vitimação durante e após a pandemia portanto para isto vou passar esta parte mas para isto nós fizemos questionários online está bem? está bem? antes da pandemia que foi aquele estudo já publicado que vos disse à pouco com uma amostra de 831 pessoas e um estudo pós-pandemia usamos exatamente neste caso a Joana Martins no âmbito da tese de mestrado exatamente o mesmo questionário com algumas questões adicionais sobre a pandemia mas fomos ver antes e depois em relação à vitimação ao medo do crime e às atividades que fazem no online sobre o primeiro estudo o que é que nós vimos? ou seja a pergunta era o que é que explica as pessoas serem mais vítimas de furto de identidade online? o que é que nós vimos? novamente esta ideia de não é o tempo que passamos na internet mas o que fazemos na internet reparem os que não usam cartão de crédito têm uma menor probabilidade de serem vítimas de furto de identidade online segundo os que visitam conteúdos de risco nomeadamente sites de risco têm uma maior probabilidade de serem vítimas de furto de identidade online as mulheres têm uma maior probabilidade de serem vítimas de crime de furto de identidade online e também em relação ao medo as mulheres quem tem um baixo estatuto socioeconómico quem tem geralmente mais medo de outras situações e quem tem menor perceção das suas competências informáticas têm mais medo do furto de identidade online portanto o que é que nós vemos aqui vemos novamente esta ideia de que o que fazemos online é importante para explicar a vitimação e neste caso temos aqui uma variável adicional importante que é o gênio portanto as mulheres têm uma maior probabilidade de vitimação e depois a segunda pergunta é como é que evoluiu o furto de identidade recordam-se que era o segundo estudo interessantemente nós vimos que realmente depois da pandemia ou durante e após a pandemia aumentou a vitimação de direito as pessoas foram mais vítimas de crime de furto de identidade online mas também aumentou a vitimação em direito ou seja as pessoas conhecem familiares amigos seja o que for que já foram vítimas deste crime só que ao contrário até de algumas expectativas o medo e o risco percebido não tiveram qualquer alteração portanto aumentou a vitimação mas o medo e o risco não se alteraram isto pode-nos levar a pensar e isto é só uma sugestão esta ideia de quase banalização talvez deste tipo de crimes portanto esta ideia de que provavelmente ainda não percebemos bem o risco destas atividades mas é uma hipótese pensar será que o facto de estarmos continuamente na internet e isto ter aumentado pela pandemia faz com que este tipo de comportamento se banalizassem mais e que de facto o medo e a percepção do risco não se alteraram mas fica até algo para debatermos no fim verificamos também que quando o questionário foi aplicado a maioria das pessoas reportaram que foram vítimas de phishing e cyberstalking os principais crimes dos quais as pessoas foram vítimas durante a pandemia de covid-19 e passamos para o terceiro penúltimo estudo que vos queria rapidamente apresentar este estudo é da autoria com a minha orientação da Raquel Neves foi feita também no âmbito de uma tese de mestrado o ano passado defendida o ano passado e portanto o que nós tentamos perceber é novamente tendências de vitimação por phishing e o que é que destino vítimas de não vítimas primeira coisa que nós nos debatemos imenso foi quando é que somos vítimas de phishing é quando recebemos uma tentativa de phishing todos os e-mails que vocês recebem seja por e-mail seja por mensagem SMS será que é aí que ocorre a vitimação por phishing depois de muito debatermos inclusivamente até com com o apoio de pronto de especialistas da polícia judiciária nomeadamente uma pessoa que foi fundamental neste estudo o inspector Armando Dias Ramos depois de muito debatermos nós consideramos que vitimação por phishing era responder a solicitações ou seja quando nós colocamos os dados pessoais porque havia aqui outra hipótese de ser a perda monetária quando nós perdemos algo mas nem sempre há perda monetária portanto este estudo como vocês podem ver tem uma amostra larga portanto são mil pessoas preencheram o questionário e o que nós vimos é que 74,4% da amostra destes mil receberam realmente solicitações de qualquer tipo por phishing mas que apenas 3,2% foram vítimas responderam a estas solicitações está bem? portanto é um valor embora muito pequeno nós fomos comparar com outros estudos empíricos de outros países e são valores muito semelhantes portanto há pouca gente que responde a estas solicitações e ainda bem e vimos também que a maioria portanto 55,5% destas solicitações vem por e-mail e depois por SMS depois procuramos perceber o que é que as distingue as vítimas que responderam versus as que não responderam e que simplesmente receberam o e-mail e o que é que nós vimos? vimos que quem responde às solicitações e isto é fundamental em termos de prevenção são as pessoas mais velhas as que têm menores habilitações literárias mas novamente são também pessoas que têm determinadas atividades de risco online e vocês têm aqui três primeiro contactam com mais desconhecidos online expõem-se mais a estas interações ou seja a locais onde possam ter estas interações online e são pessoas que geralmente gostam de adotar mais riscos financeiros só um bocadinho ok portanto novamente aqui nós temos a importância das variáveis individuais que nos leva a pistas de prevenção mas também a ideia de que o que fazemos online influencia a vitimação e por último já estou um bocado por último gostaria de vos falar neste estudo que na verdade se subdivide muito brevemente mas se subdivide em dois e que no fundo vai ultrapassar os estudos empíricos por questionário e vai adotar uma metodologia inovadora já vão ver claro portanto é um estudo que está a ser desenvolvido por Liliane Ribeiro em conjunto comigo e com a professora Carla que estamos a orientar neste momento a tese de mestrado um dos estudos já vai ser submetido agora em março e portanto a Liliane está também a fazer Liliane Ribeiro está também a fazer a tese de mestrado nesta área e seguirá também para doutoramento mas portanto as duas principais questões do primeiro estudo é quando os participantes recebem um e-mail de phishing ou não phishing sabem detectar que aquele e-mail é legítimo portanto nós conseguimos detectar sim ou não segundo que características é que têm as pessoas que têm uma maior suscetibilidade ao phishing suscetibilidade ou phishing em nós não conseguirmos identificar que aquele e-mail é phishing portanto nós recebemos um e-mail e eu não consigo dizer de phishing que aquilo é phishing portanto foi uma amostra com uma amostra de 449 indivíduos novamente maioria mulheres quase 70% e nós vimos que destes 70 pessoas não conseguiram identificar se era phishing ou não ou seja erraram na detecção de phishing quem são estas pessoas assim de forma muito breve porque não temos muito tempo mas são pessoas que usam mais serviços online como por exemplo home banking mas também são pessoas que efetivamente têm uma menor perceção da sua auto eficácia na detecção de phishing ou seja são pessoas que têm plena noção que não conseguiriam detectar e portanto têm o autoconhecimento das suas capacidades neste caso informáticas de detecção deste tipo de fenómenos mas nós quisemos ir mais longe nós quisemos perceber quando elas receberam e recebem estes emails phishing para onde é que elas olham para tomar a decisão de que aquele email é ou não legítimo e a nosso ver este estudo é fundamental porque mais do que questionar mais do que questionar os indivíduos já foi vítima de phishing que é importantíssimo percebermos e que características é que têm estas pessoas é nós conseguirmos perceber através dos padrões visuais que elementos é que são observados que elementos é que têm uma maior atenção seletiva quando uma pessoa recebe um email de phishing ok como é que nós estudamos isto através do laboratório está bem através e neste caso particular do eye tracker eu não sei se já ouviram falar no eye tracker provavelmente a professora não sei já deve ter falado é possível portanto o eye tracker é um instrumento que mede assim de forma muito simples mas mede um movimento ocular e permite perceber é este instrumento que está aqui em baixo está bem ali em baixo no computador estão a ver aqui esta parte em baixo que diz toby portanto é um instrumento que está à nossa frente seja num portátil seja num computador neste caso em ambiente laboratorial é um estudo fundamental porque reparem o eye tracker pode ver para onde é que nós estamos a olhar e quanto tempo é que nós olhamos para determinados elementos imaginem vocês conhecem um email de phishing para onde é que olham ideadamente ou um email que vos parece phishing conseguem-me identificar desde logo diga diga ok para o endereço do email muito bem portanto temos aqui uma resposta na sala que foi concordante com quem está no zoom como é que se chama desculpa é online Helena Mendes online ainda lá Helena tudo bem obrigada pela sua resposta muito bem para o email é efetivamente algo muito espontâneo mas há mais digam-me mais por exemplo erros ortográficos muito bem exatamente portanto erros ortográficos também é um aspecto fundamental portanto o que nós quisemos perceber foi quando a pessoa observa em ambiente laboratorial emails legítimos versus emails não legítimos para onde é que ela vai olhar e primeiro ela acerta consegue detectar nos que acerta ou não acerta quais foram os elementos para os quais a pessoa olhou e é isto que nós queremos estudar e é isto que nós estamos a estudar nomeadamente a Liliana Ribeiro em que através de um protocolo em que surge um ponto de fixação um email phishing ou não phishing e depois perguntamos se o email é ou não legítimo nós vamos perceber quais são os mapas de calor ok ou seja os locais para onde as pessoas olharam mais quanto tempo e até uma medida muito interessante que é se a pessoa saiu desse local por exemplo o endereço do email e depois voltou a olhar para o endereço do email e isto dá-nos uma pista que é este elemento é importante se nós conseguirmos detectar para onde as pessoas estão a olhar e para que elementos é que a pessoa olha mais nós conseguimos dar pistas de prevenção e dizer quando uma pessoa receber um email deve olhar para o email ou o endereço de email como vocês estavam a dizer para ter ou não erros ortográficos algo que nos parece tão óbvio mas que é testado empiricamente através do eye tracker está bem? Queria terminar vou passar as reflexões e vou deixar para levar mas queria terminar com algo que eu acho surpreendente e muito interessante para o futuro e é a inteligência artificial eu não podia deixar de falar nisto no sentido em que vai potenciar de forma gigantesca já está as oportunidades criminais não sei se já ouviram falar no chat do GPT já? portanto é uma ferramenta podem experimentar às vezes tem quebras não funciona mas geralmente funciona o chat do GPT permite-nos fazer questões e nós temos uma máquina que está por trás mas que nos responde como se fosse um humano por exemplo eu hoje disse-lhe não estou totalmente satisfeita com a resposta que me deste portanto podes melhorar e ele responde claro vou fornecer uma explicação melhor mas eu depois quis saber se este chat do GPT me poderia ensinar a fazer um email de phishing e perguntei-lhe se ele me podia criar um email de phishing e ele disse-me eu não posso criar um email porque não é ético mas se nós soubermos fazer bem as questões e pedirmos se pode construir um email em que eu anuncie à pessoa que ganhou um reembolso e que tem que resgatar este reembolso até às nove ele faz-me um email perfeito de phishing que eu posso utilizar está bem portanto é a forma como nós fazemos as perguntas é a forma como nós fazemos as perguntas que faz com que nós tenhamos respostas como esta e que potencia então ou que dá-nos mais oportunidades criminosas isto e as vozes não sei se já ouviram falar a inteligência artificial através da voz que vai aumentar exponencialmente as burlas informáticas está bem termino assim a minha apresentação e deixo as questões para debaixo obrigada por ter rindo aqui pronto pelo lado queria agradecer foi uma uma conferência interessante se calhar apresentou muitos dados mas o que eu acho que torna as conferências e notos nesta mais interessante é tantas coisas que podemos fazer e investigar e estudar mais para compreender melhor este fenómeno portanto isto de alguma forma eu acho que é sempre o que é que fica para futuro portanto agradeço imenso Inês e abriria para um breve debate aqui ou algumas questões que possam surgir para facilitar começaria pela sala talvez eu tenho aqui o chat aberto então alguém quer começar a fazer uma pergunta ou alguma questão em concreto sim sim está aqui o que só pede querem primeiro abordar as online e depois até que dão as sim pronto em termos de questões aqui está uma pergunta que diz em que medida a informação que é dada à população poderá de alguma forma eu estou aqui a reinterpretar a pergunta peço desculpa ou seja verificamos que ou seja em quais são as informações que as pessoas poderiam ter o seu dispor de forma a poder estar mais ou prevenirem mais ou mais em alerta relativamente a estes comportamentos de risco online pronto eu acho que a Célia apontou uma questão fundamental que é como é que nós no fundo como é que tudo isto se pode transpor para as campanhas de sensibilização e para a prevenção em geral portanto todos estes insights que temos vindo a apresentar nomeadamente os determinantes ou as explicações para a vitimação podem nos dar pistas para uma prevenção que é mais direcionada nós falamos há pouco dos mais velhos pessoas com menos habilitações literárias pessoas que têm uma capacidade uma auto-detenção ou percepção de auto-detenção de eficácia menor e portanto nós sabemos que se conseguirmos perceber quais são os grupos de risco também vamos conseguir de uma forma mais eficaz prevenir estes comportamentos só que a Célia refere aqui pelo que me parece a falta de apoios na divulgação de informação que sensibiliza a população eu acho que não será tanto a falta de apoios porque honestamente pelo que eu tenho visto e principalmente o Centro Nacional de Cibersegurança está a fazer está constantemente a fazer ações de informação que são gratuitas se vocês forem à página é quase quase diários esses anúncios de sensibilização há a PAV por exemplo continuamente a fazer campanhas de sensibilização que não se esgotam só em crimes em ofensas mais como a violência de namoro discursos de ódio mas também muito na área da cibercriminalidade várias campanhas de sensibilização a polícia por exemplo tem feito tem do nosso conhecimento tem feito diversas campanhas de sensibilização nas escolas e até para os mais idosos nomeadamente sobre burlas informáticas agora claro que muitas vezes temos é que estudar as razões não é que leva a que o consumidor não esteja tão atento ou que não queira aceder tanto a esses conteúdos eu acho que é um bocado por aí portanto sem dúvida que a Célia aponta um aspecto importante mas eu acho que é mais porque é que as pessoas não querem muitas vezes estar atentas ou não podem estar tantas vezes atentas a essas informações porque a meu ver e não sei se a professora enquanto moderadora também concordará que as campanhas de sensibilização têm sido muito comuns até nas próprias mídias e tal os mídias também aqui ontem deu uma reportagem só sobre phishing e testemunhos de pessoas que de alguma forma seguir ou abriram esses e-mails leram essas informações e portanto eu acho que a informação procura seguir e também uma coisa que é interessante naquele dado em que mostra por exemplo que uma pequena porcentagem das pessoas abriria ou seria suscetível ao phishing mas se pensarmos que os meios phishing por exemplo ou as mensagens phishing são enviadas para não sei quantos milhares de pessoas um porcento que seja ou meio porcento que seja se corresponde a algumas vitimações e portanto não é olhar para estes a dizer é apenas um porcento e aliás é uma dificuldade nos estudos empíricos que temos feito até amostras muito grandes até para termos mais pessoas ou que foram vítimas ou suscetivas mas de qualquer forma nós não podemos olhar e pensar um porcento parece quase nada mas não é que depois esse um porcento poderá sofrer outra isto no fundo o phishing eu vejo sempre o phishing como alguém que está a tentar abrir a porta da minha casa e portanto é um modo desoperante para chegar ou atingir um determinado fim pode ser diversificado portanto eu e por exemplo este estudo do eye tracking parece-me interessante se nós percebermos como a professora Inês estava a dizer para onde é que as pessoas olham e por exemplo aquelas que não conseguem decifrar ou saber se o meio é legítimo ou phishing para onde é que elas não olham e se esses locais para onde elas não olham seriam os tais locais que nós dizemos olha cá está é o erro ortográfico é este aspecto ou outro e assim também dar uma informação mais dirigida àquela problemática em concreto isso eu acho que quer dizer aqui sempre apesar de que eu não acho que a investigação tenha toda que ter um fim prático ou aplicado pode haver muita investigação que surge ou se apenas se dedica a estudar um fenómeno e não tem que estar eminentemente a procurar essa aplicação mas neste caso por acaso existe essa aplicação direta ou uma potencial aplicação direta eu acho que tem havido só algumas questões também a perguntar se vamos disponibilizar o powerpoint e sim vamos disponibilizar a apresentação mas se alguém quiser a apresentação concretamente os powerpoints eu posso enviar tenho é que por favor enviar se calhar um e-mail acho que deixei aqui o meu e-mail e eu posso enviar está bem? mais questões está aqui uma questão está de drago aí tem este é uma muito atual sendo as respostas do chat de hepatetão inteligentes que forma podemos desvistar os imães que não são de origem pois está aqui uma pergunta que diz estas novas ferramentas de inteligência artificial já até se veem aqui podem chegar a um ponto de serem tão perfeitas que não permitam a detecção da legitimidade ou não do e-mail se calhar é uma pergunta muito interessante e uma pergunta de facto inteligente que é uma das nossas armas até mais espontâneas de deteitar o phishing é os erros ortográficos ou uma linguagem que não nos parece tanto uma escrita é dupla verificação é dupla verificação só que neste caso só temos uma hipótese antes de agir para perguntar perguntar sonar para as entidades porque estas mensagens de phishing são altamente quer dizer todos nós eu recebo muitas e por dia e muitas associadas à minha atividade portanto de alguma forma são coisas ou seja parece-se já algo mais próximo do meu perfil mas pode acontecer pronto algumas não tenho eu percebo logo porque eu não tenho não conheço aquela entidade fictícia ou não sei sequer que assuntos estão a tratar ou seja para mim mas pode acontecer e também já me aconteceu através por exemplo a SMS se ver a sua encomenda está a chegar e eu estou à espera de uma encomenda portanto é quase como nós estarmos lá estar com as tais chaves a tentar abrir a porta de casa e de algum momento por sorte ou por qualquer coisa aquela chave encaixa naquela fechadura e a pessoa porque é mais credível não é e portanto essa credibilidade pode ser algo também podemos ter como pista associada não sim é uma encomenda que vou responder portanto quando eu a meu ver em alguns aspectos eu penso que a dupla tentar obter informação adicional antes de diretamente isso que o professor agora está a dizer é um dado interessante que é o alvo nós temos esta ideia de que quando há um atap fishing é enviado para milhares de pessoas mas que uma das ameaças é o spear acho que é spear fishing que é o facto de muitas vezes já ter alvos que são selecionados de acordo com determinadas com determinada procura que o ofensor faz previamente das suas vítimas ou seja o alvo é selecionado de acordo com algumas características isso é uma grande ameaça mas é uma questão claramente a pensar eu tenho que pensar muito na questão na implicação da inteligência artificial do chat de GPT e de facto se consegue no meu tom perfeito cada vez vai ser mais difícil nós conseguirmos despistar depois tenho aqui esta questão se calhar para terminar qual o grau de escolaridade das vítimas de cibercrime e depois a seguir a pergunta a estudos de criminologia a maioria dos estudos que procuram os fatores explicativos da vitimação por cibercrimes introduzem a variável da escolaridade nós próprios também o fazemos destes estudos que vos apresentei ainda há mais alguns mas destes estudos que vos apresentei vocês repararam que apenas um tinha como fator explicativo e importante as habilitações literárias ou seja eu acho que nós não deveríamos generalizar para todos os tipos de crime mas pensar que há determinados tipos de ofensas modus operandi neste caso o phishing que quando a pessoa responde segundo os estudos que nós fizemos tem menores habilitações literárias portanto eu diria que não generalizar mas sim há determinados tipos de crimes cujas habilitações é importante portanto a escolaridade é importante mas na maioria dos estudos que nós vimos a escolaridade não entrou como um fator explicativo por isso é que nós até estamos a incluirmos uma variável que agora até estamos a tentar torná-la mais enriquecida possível são as competências informáticas ou seja o que é que as pessoas são capazes de fazer com um computador porque se vocês pensarem ainda ontem também estava a ouvir uma reportagem sobre estes aspectos ouvir um especialista sobre estes aspectos numa entrevista nos mídias e eles diziam que estas plataformas agora nomeadamente até com os smartphones são extremamente simples de utilizar na perspectiva do utilizador ou seja se até há algum tempo atrás os computadores e eu como venho de uma geração sem computador com computador e agora ou seja as pessoas tinham que saber alguma coisa para poderem manipular os computadores hoje em dia é tudo muito simplificado é carregar clicar até um pequeno menino pequitino consegue já ir ver um vídeo daqui e clicar acolá e acolá ou seja o que faz com que pessoas que se calhar não têm essas diremos que associada à escolaridade pode haver também a maior exploração das competências informáticas mas nem sempre há pessoas que têm menos escolaridade mas se interessam porque conhecem sabem por ser muito bem nos computadores mas faz com que as pessoas se exponham mais sem conhecer à partida as informações que estão a dar até a ideia da abrangência que uma informação ou um debate ou uma coisa que participam pode estar a ser partilhada por outros não é? De como posso mandar uma determinada foto e essa foto pode circular e aqui há um aspecto que é importante que a professora Inês referiu e bem é atemporal ou seja não nem sequer podemos muitas vezes ligar e isso tem sido até um desafio às teorias criminológicas nomeadamente às atividades de retina que é um espaço onde se encontra no espaço e no tempo uma vítima e um ofensor ora há uma informação que é enviada para um espaço que não é territorializado pode lá ficar até sem grande mas há um dado momento aquela informação é recado ou seja nós nem conseguimos ligar estes aspectos não sabemos se foi algo que fizemos há imaginem um ano uma informação que conhecemos há um ano se foi a que informecemos agora ou seja há uma dificuldade em trazer este triângulo que nós na criminologia também conhecemos como importante para compreender o fenómeno portanto há aqui há muita investigação que necessita ser feita eu acho que acima de tudo por isso é que esta conferência para mim é importante e brilhante porque eu sentimos queremos saber mais o que é que devemos fazer como é que podemos melhor apoiar a prevenção deste fenómeno e a multidisciplinaridade eu acho que aqui entra entra em questão despreocu é isso mesmo eu pronto nós se calhar terminávamos agora as questões online sim professora quer encerrar pronto então eu encerraria agora esta sessão online e agradecer muito a participação de todos estejam atentos porque o CJS nomeadamente a diretora do CJS essa doutora Rita tem procurado todos os meses trazer tópicos de relevância e para divulgação e debate e também já agora para os que estão online no dia 8 de março quarta-feira eu e a professora Inês e o professor Samuel vamos também organizar está no site do Cigarra da nossa universidade da nossa faculdade um seminário internacional sobre segurança e policiamento plural portanto se esse tema interessar também a audiência neste caso é presencial podem-se inscrever e poderem vir cá não têm custos associados e portanto era só também e também é inserida a professora Rita Faria está a fazer o favor de fazê-lo melhor do que eu partilhando o link e sendo assim daria como encerrada esta conferência agradecendo a todos a vossa presença e bem-gajá a todos muito obrigada boa tarde a todos obrigado pelas questões e pelos comentários estão